E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG E hoje galera, eu tô com o top 5 de defesas do Marcelo Boec Então galera, sem enrolação, deixa o like Se inscreve no canal, tá ligado? E tamo junto, vamos lá pras 5 defesas de Marcelo Boec, beleza? Muito bem, o Gapê, saborei no ângulo Dani no bala, mão pra cima, pé de reclusamento Olha o Manchinha fazendo contra, defesaça do Boec Meu Deus O sumismo do Bruno Santos vem pra ela Pé esquerdo, bola levantada Olha o Edmario, que defesa do Boec Segurou bonito, mas o primeiro tem pancada Marcelo Boec, de mão trocada, manda pra escandeio Que isso? Então é isso aí galera, você já assistiu Já viu as 5 defesas do Boec A última é a mais linda Que foi a defesa pra mim Que foi a defesa do acesso, tá ligado? Então você já sabe, deixa o like Compartilha aí com a galera E tamo junto, é nóis galera Valeu, fui! Tchau